A paz do Senhor Jesus está no programa Voz Mulher, sejam todas muito bem-vindas, esse programa é feito para você e para toda a sua família, corre lá, chama os seus filhos, chama a sua avó, chama o seu marido, que eu tenho certeza que hoje vocês vão ser grandemente abençoados pelo poder do nosso Deus, eu amo fazer esse programa gente, porque aqui tem palavra de Deus, aqui tem louvores maravilhosos, temos também os pedidos de orações que nós oramos, crendo que você vai receber a sua vitória e temos o nosso super bate-papo com as nossas convidadas maravilhosas, quem são as nossas convidadas de hoje, quem são elas? Andréia Fontes, seja muito bem-vinda meu amor, é um prazer ter você aqui no programa Voz Mulher. Alegria nossa e estar ao lado dessa pessoa tão abençoada que é a Nayane e participar desse programa para a gente sempre uma alegria. Amém. Retornar a esta casa, falar um pouquinho do nosso novo CD que estamos lançando. Amém. E daqui a pouquinho você vai estar ouvindo. É isso aí. Temos também aqui no programa Voz Mulher, pastora Daniele Queiroz, seja muito bem-vinda. A Daniele é praticamente sócia da Rede Voz Novas, né? É da casa já. Seja bem-vinda ao programa Voz Mulher. Muito bom estar aqui de volta e agora com você aqui. É, não é a sua primeira vez no programa Voz Mulher, né? Não, eu vim com a pastora Rebeca. Comigo é a primeira vez. A minha primeira gravação na Voz Novas foi no Voz Mulher, pregando. Olha que legal. Andréia, é sempre um prazer ter você aqui na Rede Voz Novas, você que é uma pessoa respeitada por todo o nosso Brasil e também fora do Brasil, pelas suas canções, pelo seu ministério, por essa bagagem que você leva durante todos esses anos adorando a Deus, servindo ao Senhor e sendo bênção para tantas famílias. E para mim é um prazer sempre te entrevistar, estar com você, porque eu fui, eu sou fruto também dos seus louvores. Eu lembro quando eu me converti, eu fui, eu sempre fui muito tocada pelos seus louvores e quando eu precisava, você não estava lá, mas o seu CD estava para me abençoar. Amém, eu fico feliz em saber disso, que muitas pessoas chegam para mim e falam Andréia, eu canto suas músicas desde pequenininha, olha assim. As pessoas, meu Deus, quantos anos tem essa mulher que ainda está aí? Não, gente, é porque eu comecei muito cedo, né, Nayane? É verdade. Cantando muito cedo, gravando muito cedo. Você começou com quantos anos? Bom, eu comecei cantando com quatro, mas gravei com nove. Olha! Hoje já são já 27 CDs gravados, 35 anos na música, porque isso já vem desde criança. Eu comecei quando haviam poucos cantores, a gente contava a D dos cantores que cantavam, não havia muitas rádios, nem havia um rádio FM, só era a programação que as pessoas compravam, né, para fazer pregações e a gente sempre estava ali, divulgando, pedindo misericórdia, toca meu LP. Por favor! Por favor! E o cantor ficava conhecido participando de grandes eventos, de convenções de pastores. Meu Deus, quantas convenções de pastores eu cantava para eles me conhecerem, me convidarem. Era aquela coisa de colocar o LP debaixo do braço, andar de ônibus, ir marchando, não olhando para trás, né, e obedecendo os chamados de Deus. Que bacana! Você tem, assim, uma experiência, um lugar específico que te marcou, que você pode falar assim, olha, nesse dia, nesse local, o meu ministério foi marcado. Você tem um local, uma convenção, ou um congresso que você pode contar para a gente alguma experiência? Porque sempre tem alguma coisa. São muitos testemunhos de curas, de milagres, eu não poderia nem aqui abrir esse leque para contar. Mas, uma vez eu estava em um evento que o pastor me deu toda a liberdade para mim cantar. Então, eu já tinha cantado João Vio, já tinha cantado Fica Jesus Mais Um Pouquinho, nessa época não tinha batismo no ônibus, e fui cantando várias músicas. Aí, de repente, eu falei assim, ah, vou cantar uma música de minha autoria. E eu nunca, assim, fui de dar muito valor naquilo que Deus colocava em minhas mãos de minha autoria. Eu nem gostava muito de gravar. E nesse dia, eu comecei a cantar uma música com o título Santo. A música só falava de Santo. Santo, ele é santo. Santo, ele é santo. De repente, alguém lá atrás, na igreja, começa a gritar. E foi um reboliço, eu cantando, e as pessoas começaram a sair das cadeiras e ir para trás, e a pessoa começava a pular e dizendo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Santo, é porque na hora que eu estava cantando, Jesus curou um surdo. Aleluia! Que linda, eu fiquei até arrepiada. Ele dizia, eu estou ouvindo ela cantar. Mas foi um reboliço tão grande da igreja. O pastor não para, não. Canta de novo. Que benção. E daqui a pouco, você vai estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Está com um novo trabalho? Novo CD, gente. Novinho, fresquinho. Fresquinho. Esse é da Naná, tá? É, tem 30 dias que foi lançado. Ô, Glória a Deus. Lançamento aqui para vocês. Ô, Glória a Deus. E qual é o nome? Ele me chamou de alguém. Olha que lindo. Está loiríssima a nossa amiga Andréia Pontes. Louro vicia, né, amiga? Vicia. A gente coloca umas luzes, depois vai... Amiga, você é morena, eu sei, mas uma vez louro é sempre louro, então continue morena. É verdade. As pessoas, gente, Andréia está muito louro. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Mas eu gosto e meu marido gosta, gente. Eu tenho que agratar ele. Isso, isso daí é o que importa. Você gosta, o seu marido gosta e está maravilhosa. Vou fazer 27 anos de casada. Aí tem que agratar o marido mesmo. Nossa, a gente ia falar que tinha 27, amiga. Gente, que chique. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesse dia e vai tocar muitas vidas aqui no programa Voz Mulher. Pastora Daniele, você é cantora, você é pastora, você dirige igreja. Você é praticamente bom bril, né? Meu Deus. Pai de tudo. Tipo isso, né? Você nasceu no Mar Evangélico? Nasci num lar evangélico e com 13 anos, 12 para 13 anos, foi assim o estreitamento para o chamado. Olha, que lindo. O seu pai e a sua mãe são pastores de igreja? São pastores da igreja onde eu congrego, junto com o Pablo. Nós somos os pastores que auxiliam diretamente eles. Tem outros pastores auxiliares, mas nós fazemos aquele papel substituto, né? Que bacana. Eu acho isso muito legal, sabia? Assim, quando os filhos, né? Pegam o rastro do Ministério dos Pais, né? E começam a trabalhar com isso. Eu acho que isso muda, porque na minha família acontece isso também. O meu sonho quando era criança era ser filha de pastor. Olha, que lindo! Porque não foi assim que começou, né? Tudo isso se desenrolou por volta dos meus 19 anos, que os meus pais foram consagrados. A nossa sede da Vale de Benção é Fortaleza. Então, quando chegou no Rio, nós éramos assembleianos. E Deus moveu que a gente fosse para a Vale de Benção, enfim. Então, foi tudo muito diferente, sabe? E hoje eu glorifico a Deus, porque Ele trouxe o marido certo, né? Eu também sou a esposa certa. Então, a gente fechou esse ciclo familiar e eu quero muito que isso perpetue. Que bacana! Eu oro para que os meus filhos tenham chamado pastoral, né? E é legal que o seu marido também abraçou o seu ministério, né? Dos seus pais. Ele já era pastor quando casou com você? Não, ainda não. A gente era já de presbitério, mas ainda não éramos pastores. Mas eu acho isso muito legal. Eu tenho certeza, se você está aí na sua casa, você olha, vê os seus filhos e fala assim, poxa, mas isso está tão distante da minha casa, meu filho está desviado. Eu queria tanto que meu filho seguisse os meus caminhos. Deus vai fazer, Deus pode, creio, eu tenho certeza. Que o desejo do seu coração vai ser atendido. Esse filho que está afastado vai voltar. Essa sua filha que não quer saber de igreja vai voltar. E o nome do Senhor será engrandecido através da vida de vocês. Gente, daqui a pouco eu volto, tá? André Fonte vai cantar. Daniele vai pregar poderosamente a palavra de Deus. Amém. E eu só vou apresentar, tá, gente? Porque eu só prego, eu não canto nada. Mas hoje ela que vai pregar, eu vou ficar quietinha. Quem sou eu, pra quem sabe tudo sobre minhas dificuldades? Sou ninguém, sou nada. Quem sou eu, pra quem sabe tudo sobre minhas fraquezas? Sou ninguém, sou nada. Uma mulher que há 12 anos, ela só jorrava sangue. Era ninguém, era ninguém, era nada. Era o nada. A lei dizia que ela era uma maldita, uma imunda. Ela era uma ninguém, era o nada. Mas quando ela vir, Jesus se esforçou. Na rola do vestido, a mulher tocou. E ele liberou naquele instante a cura. E ele disse... Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. E eu ouvi. Alguém me tocou. Ele me chamou de alguém. Ele me chamou de alguém. Para muitos sou eu, nada. Mas pra Deus eu sou alguém. Ele me chamou de alguém. Ele me chamou de alguém. Ele muda nosso nome de ninguém, pra alguém. Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Para muito e sou nada, mas pra Deus eu sou alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Ele muda nosso nome de ninguém pra alguém Alguém que nasceu pra vencer Alguém que nasceu pra gerar Alguém que nasceu pra romper Alguém para conquistar Alguém que nasceu pra vencer Alguém que nasceu pra gerar Alguém que nasceu pra romper Alguém para conquistar Ele me chamou de alguém Me chamou de alguém Para muitos sou nada Mas pra Deus eu sou alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Para muitos sou nada Mas pra Deus eu sou alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Ele muda nosso nome de ninguém Pra alguém Atrás de ti Ele muda o seu nome de ninguém Pra alguém Aleluia! Ele me chamou de alguém Que música maravilhosa Tá aí do novo CD da querida Andréia Fontes Louvado seja o nome do Senhor Eu quero te incentivar Mande o seu pedido de oração Aqui para o nosso programa Todos os nossos contatos Estão aparecendo agora na sua tela Mande Naná Estou precisando de algo Mande Escreve lá Naná Não sei pra quem contar Mande pra Naná Mande aqui pra pastora Rebeca Que eu tenho certeza Que Deus vai fazer alguma coisa Porque aqui a gente ora Aqui a gente coloca o nosso joelho no chão Aqui a gente clama Aqui a gente fala Deus abençoa os nossos telespectadores Mande o seu e-mail Mande o seu pedido de oração Que com muito carinho Nós vamos orar por vocês Nós recebemos alguns pedidos essa semana E eu quero compartilhar com vocês Essa mensagem foi enviada através do nosso WhatsApp A paz do Senhor Jesus Meu nome é Almir E peço oração por minha família Sou de Cansação Interior da Bahia Tá aí o querido irmão Almir Meu amado, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa Bahia ligadinho Aqui na Rede Boas Novas Um grande beijo E vamos sim Orar pela sua família Eu tenho certeza Que Deus vai abençoar cada um de vocês A paz do Senhor Jesus Temos também aqui o e-mail O pedido de oração através do WhatsApp Boa noite Gostaria de fazer um pedido de oração para mim Estou passando por um término de relacionamento Que estava me fazendo sofrer muito E para que abram as portas de um emprego O mais rápido possível Muito obrigada A pessoa aqui não deixou o seu nome Mas deixou o seu pedido de oração Deus sabe quem você é Deus conhece seu coração Está aí pedindo uma porta aberta De emprego Nós recebemos muitos pedidos de orações Pedindo que Deus abençoe achar um emprego Nós estamos passando por um momento muito difícil Nosso país Um momento de crise Mas eu tenho profetizado aqui Que a crise chegou Mas você vai passar por ela Mas ela não vai te pegar Não vai faltar dinheiro Não vai faltar pão Não vai faltar dinheiro no final do mês Para você pagar a escola do seu filho Não vai faltar nada Na sua casa Eu profetizo isso Em nome de Jesus Você mandou o seu pedido de oração Não deixou o seu nome Mas receba aí Eu tenho certeza Que Deus vai fazer algo E essa semana ainda você vai Achar o emprego E o nome do Senhor será glorificado Muito obrigada Que Deus te abençoe Outra mensagem Peço oração por uma situação que eu passei Sumiu o dinheiro de um consultório que eu trabalho Só eu e minhas patroas sabiam aonde o dinheiro estava Minhas patroas confiam em mim Mas estou muito triste com essa situação Por favor, peço oração para Deus mostrar Quem pegou esse dinheiro Tá aí, né? Um desabafo, um pedido de oração A gente não costuma receber um pedido de oração assim Mas nós cremos que Deus Ele é o Deus da verdade Ele é o Deus que mostra Ele é um Deus que avisa Ele é um Deus que não deixa nada encoberto Então eu tenho absoluta certeza Que Deus vai fazer alguma coisa Você não vai ficar mal nessa situação Você é uma pessoa honesta Porque para você ter mandado esse e-mail Você é uma pessoa honesta E o nome do Senhor será glorificado E eu tenho certeza Que quem pegou vai aparecer Esse dinheiro vai aparecer em nome de Jesus Que Deus te abençoe Muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa Mande o seu e-mail Mande o seu pedido de oração Naná vai orar por você, minha gente Minhas filhas, meus filhos Naná vai orar por você com prazer, com alegria Porque nós confiamos num Deus que escuta Escuta e que responde as nossas orações A cantora Andréa Fontes vai continuar louvando E a gente vai aqui Louvando juntamente com ela Com milagre ou sem milagre Eu vou adorar Com vitória ou sem vitória Eu vou adorar Humilhado, exaltado Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Nas pedradas dos espinhos Eu vou adorar Na calúnia ou na fronta Eu vou adorar No deserto ou no vale Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu não preciso ver Eu não preciso tocar Eu não sou como Tomé Tenho toda a minha fé Em Jesus de Nazaré Eu não preciso ouvir Profecias ou revelações Pra saber que Ele é o meu Deus Que Ele nunca me esqueceu E Ele está comigo em todas as situações Eu não tenho que Eu vou adorar Em troca de dinheiro, carro, fama Ou alguma posição Não que eu não possa ter Mas quando Ele me vê Ele avalia a minha intenção E foi Ele mesmo quem falou E se primeiramente eu adorar As demais coisas Ele iria acrescentar Então existe um segredo E o segredo é adorar Com milagre ou sem milagre Eu vou adorar Com vitória ou sem vitória Eu vou adorar Humilhado, exaltado Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Nas pedradas, nos espinhos Eu vou adorar Na calúnia ou na fruta Eu vou adorar No deserto ou no vale Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Com vitória, sem vitória Eu vou adorar Humilhado, exaltado Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Nas pedradas, nos espinhos Eu vou adorar Na calúnia ou na fruta Eu vou adorar No deserto ou no vale Eu vou adorar 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 Adore, 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 adore Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Olá, paz do Senhor Jesus, que maravilha este louvor Que coisa tremenda é a presença do Espírito Santo de Deus E eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa Que eu acredito que vai libertar a sua vida hoje Porque Jesus disse isso, que quando a gente conhece a verdade Nós somos livres Então se você tiver possibilidade, abra sua Bíblia aí Em Efésios capítulo 6 E eu quero ler a partir do versículo 10 Finalmente fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder Vistam-se de toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes Singindo com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé Com o qual poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos e perseverem na oração Por todos os santos Orem também por mim Para que quando eu falar Seja me dada a mensagem Afim de que destemidamente Torne conhecido o mistério do Evangelho Pelo qual sou embaixador Preso em correntes Orem para que permanecendo nele Eu fale com coragem Como me cumpre fazer Que coisa poderosa é essa palavra Que tremendo é vermos Que o apóstolo Paulo Mesmo estando preso Não deixou de escrever esta carta A igreja de Éfeso O objetivo do apóstolo Paulo Era encorajar Para que os cristãos efésios Permanecessem fiéis Continuassem desbravando o Evangelho E não negociassem isso Então o apóstolo Paulo Vai dar a eles instruções De como guerrear a batalha espiritual O apóstolo Paulo vai ensinar A igreja de Efésios E a nós hoje também Que nós devemos estar firmes Devemos estar ligados e revestidos No Espírito E é sobre isso que eu quero falar Nessa hora com você Revestimento no Espírito A defesa do crente Vamos refletir um pouco sobre isso E eu creio que você vai receber Uma porção muito poderosa do Senhor Eu quero destacar o versículo 11 Quando ele diz Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Esse texto é muito conhecido A gente muito fala sobre batalha espiritual Mas o que é a verdadeira batalha espiritual? O que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto? O que a Bíblia nos fala sobre batalha espiritual? A primeira verdade que a gente precisa saber É que batalha espiritual Quando a Bíblia se refere Não é somente as questões cotidianas Que acontecem com a gente Como um carro dar defeito Um vidro quebrar em casa Muitas vezes a gente fala Meu Deus, que batalha! Essas coisas realmente tiram a nossa paciência E a gente precisa perseverar no filtro do Espírito Porém, quando o apóstolo Paulo Está falando sobre batalha espiritual Na instrução que ele dá à igreja de Efésios E que serve até hoje para nós Ele não está falando disso Ele está falando sim Da grande batalha espiritual Que a igreja do Senhor está enfrentando Existe desde o Éden Uma luta muito grande Você sabe, você já ouviu Que Adão e Eva cederam Ao encantamento da serpente A sedução de Satanás E desde então O diabo está guerreando Para que almas Caminhem junto com ele Para o inferno O que o inimigo quer É que a igreja do Senhor Não persevere A vontade do diabo É que As almas se percam E quem é que foi instituído De poder? Qual é a instituição Que foi instituída De autoridade Para guerrear contra Essa grande batalha espiritual? A igreja de Cristo A igreja É a única instituição Na face da terra Que tem autoridade E autonomia Para usar o nome de Jesus Para usar a autoridade Do nome de Jesus Você se lembra daquele texto Onde alguns endemoniados Estavam fazendo a ruaça E alguns jovens chegaram E disseram Saiam em nome de Jesus Que Paulo prega E aqueles demônios Olharam para eles E disseram Nós sabemos quem é Jesus Nós sabemos quem é Paulo Mas vocês A gente não sabe quem são E aqueles endemoniados Os demônios Através das pessoas Atacaram aqueles jovens Que tentaram Ousar Mas da maneira errada Isso aponta para o que? A única instituição Os únicos que tem autoridade Para usar o nome de Jesus São aqueles que foram lavados E redimidos pelo sangue Jesus veio consumar A obra dele De salvação De redenção Na cruz do calvário Para instituir A sua noiva A igreja De autoridade No espírito Então a gente precisa Entender isso Hoje nós temos vivido dias Em que muitos estão dormindo Espiritualmente E é necessário falar Eu agradeço a Deus Por essa oportunidade Eu agradeço a Deus Por este canal poderoso Que é a Rede Boas Novas Porque agora eu tenho certeza Que em todo o Brasil Milhares e milhares de pessoas Milhões de pessoas Estão assistindo a esse programa E sabe o que isso significa? Que Deus está querendo Despertar você Não foi em vão Que você ligou agora a sua TV Não foi à toa Que você acessou a internet O Espírito Santo Está querendo dizer Para você o seguinte Existe uma grande Batalha espiritual Que em nada tem a ver Com coisas corriqueiras Essa batalha espiritual Está para muito além De um carro quebrado Um vidro que partiu Está para muito além Essa batalha espiritual É de você Como igreja Contra Satanás Não é contra as pessoas É contra Satanás Contra os demônios Para que você Como igreja Conquiste almas Para o reino de Deus E nós entendemos Que nessa grande Batalha espiritual Deus vai nos ver Como um exército O Senhor vê a igreja Como um exército A gente muito ouviu Falar ao longo de anos Na igreja Eu nasci na igreja Eu sempre ouvi falar Uma coisa que Na verdade é um grande sofisma A igreja é um grande hospital A igreja é um grande hospital E aí com isso Muitos vão levando a vida Dentro da igreja Como se estivesse se arrastando A pessoa fica ali Naquele espírito De coitadismo A gente entende A gente entende sim querido Que muitas vezes O membro do corpo Pode ser ferido Porém Deus em nenhum momento Vai dizer Aqui é um grande hospital Na igreja Não Você vai ver As escrituras Se referindo a igreja Como exército Como noiva Como igreja O que é ser igreja O que é ser igreja Hoje em dia As pessoas fazem tanta confusão Acerca disso O que é ser igreja Ser igreja É você adorar a Deus Em três dimensões Culto individual Sua intimidade com Deus Quando ninguém está vendo Quando eu era criança Eu lembro de um corinho Que dizia assim Cuidado o olhinho Aonde olha Cuidado o boquinho É o que fala Porque o salvador do céu Está olhando para você Olha Muitos adultos Precisavam se lembrar disso Muitos adultos Precisavam cantar Esse corinho também Para se lembrar Que no oculto Deus está vendo A grande batalha espiritual É para você Não conseguir ser igreja No seu culto individual Na sua intimidade com Deus Quando ninguém está vendo Quando você não tem Que prestar contas Para ninguém A não ser para os olhos Que são como chamas de fogo É nessa hora Que você precisa ser igreja E prestar um culto individual Íntegro A segunda dimensão É o culto coletivo Quando você vai Para a congregação Quando você entrega Seu dízimo Sua oferta Santa ceia Exercita seus dons Edifica o outro É edificado pelo outro Esse tempo presente Isola as pessoas O diabo tenta lançar Na mente das pessoas Que é melhor Fazer o Cristo em casa É melhor ficar em casa Assistindo o culto online Porque na igreja Tem muitos problemas As pessoas São muito problemáticas Muito hipócritas Querido Eu quero te dizer uma coisa Sempre cabe mais um Sempre cabe mais um Na arca Tinha sim Todas as mazelas Dos animais Mas a salvação Estava dentro da arca Eu quero te dizer Nessa hora Saia da sua casa E vá para a igreja Para com esse negócio De querer ficar desigrejado Querer ficar dentro de casa Você precisa prestar O culto coletivo A batalha espiritual Que o diabo Quer tentar lançar Contra você É para você desistir De ser igreja No culto coletivo Mas nessa hora O Espírito Santo Te encoraja Vá cultuar Com seus irmãos Na igreja Por piores que eles sejam Você também Não é tão perfeito assim E você precisa de gente Gente precisa de gente O diabo tentou Jesus também no deserto Transforma essas pedras em pães Qual era a proposta De Satanás Jesus Cria o teu sustento Aqui no deserto Assim você não precisa Voltar para o meio Da multidão Assim você pode ficar Aqui isolado Olha que bom Fica aqui Faz da pedra pão Que aí você já come Por aqui mesmo E qual foi a resposta De Jesus Para trás de mim Satanás Nem só de pão Viverá o homem Jesus cedeu Não cedeu a tentação Jesus perseverou E é isso que Deus Quer que nós façamos E sabe qual é a boa notícia Nós temos o Espírito Santo Que nos capacita A perseverar E não ceder O diabo quer que você se isole Responda para ele Para trás de mim Satanás Eu vou para a igreja sim Eu vou congregar Eu vou liberar Perdão Eu vou deixar Deus Curar o meu coração Eu vou exercitar Os meus dons Quanta gente enterrando Dom Isso é batalha espiritual Enquanto você enterra O seu dom Sabe o que acontece O reino de Deus Vai ficando atrasado A obra de Deus Vai ficando atravancada O pastor vai ficando Sobrecarregado E não consegue cuidar Das almas Que precisam de cuidado De verdade Porque tem que ficar Cuidando lá do crente velho Que está enterrando o dom Está enterrando o talento É hora de despertar E o Espírito Santo Está te sacudindo Nessa hora Deus quer te levantar Com poder Desenterra esse talento Culto coletivo Terceira dimensão É o cumprimento do ID Não adianta eu ser Um crente cheio Do Espírito Santo Sem obras De que adianta Eu ter um culto Individual maravilhoso Um culto coletivo Tremendo E não penso Em fazer missões Não penso Em contribuir Com missões Não penso No pobre Não penso No órfão Não penso No necessitado Não penso Nas viúvas A verdadeira religião Disse Jesus É essa A gente tem que pensar Sim No cumprimento do ID Os povos não alcançados Os países Que ainda não ouviram Falar de Jesus Missionários Que estão no campo Esse assunto Não saiu de moda Somos igreja Em plenitude Culto individual Culto coletivo E cumprimento do ID Aleluia Eu sinto a presença De Deus aqui E eu tenho certeza Que muitos serão Renovados com essa palavra Bendito seja o nome do Senhor A gente tem visto isso hoje Uma grande batalha espiritual O povo dormindo Como se nada Estivesse acontecendo Muitos enterrando Talento Muitos depressivos Querido Em nome de Jesus Fica no centro Da vontade de Deus Que a depressão Vai bater em retirada Se a sua questão For uma questão médica Deus ungiu aí Médicos Levantou pessoas Capacitou Vá lá Se cuide Mas eu estou falando De batalha espiritual Eu estou falando Daquele desânimo Que não tem razão De ser e de existir Você entrou na caverna E Deus não mandou Você entrar na caverna Sai dessa caverna hoje Em nome de Jesus Outra coisa que a gente Vê muito Quando se fala Em batalha espiritual É aquela Ideia Falsa De que Jesus Está medindo força Com o diabo Como se fosse assim Um jogo Jesus não está Medindo Não está Queda de braço Com o diabo Eles não estão Brincando de quem Vai vencer Jesus Já venceu Na cruz do calvário E ele delegou Poder E autoridade Sobre a igreja Quem está aqui Na terra Guerreando É a igreja Contra o diabo E seus anjos Quem está Guerreando Aqui na terra É a igreja Não é Jesus Jesus já está Consumado a ordem E ele delegou O poder Para que a gente Continue essa obra Até a consumação De todos os tempos Então nessa hora Acredite A guerra está travada Eu sei que a guerra Fica travada Ainda mais se você Está fazendo a obra Você está com a mão No arado Mas Deus é fiel Esse vento Vai passar em nome De Jesus Essa tempestade Vai cessar Em nome de Jesus E você vai ver Que Deus vai mandar Anjos Vai enviar reforço Todos os exércitos Estão a serviço Do Senhor A Bíblia diz que ele é o Senhor Dos exércitos Os exércitos de homens Exércitos da natureza Da criação Exércitos de anjos Já dizia Lutero Que o diabo É o cachorro de Deus Até o diabo Pode ser usado Quando Deus quer Até ele tem que Cumprir as ordens Do Senhor Porque o nosso Deus É soberano Então não fique Com essa ideia Com essa ideia Errada De que Jesus está ali E o diabo Está em paro duro Com ele Não Jesus é maior E nós servimos a ele É por isso que a gente Vai vencer Porque maior é o que está Em nós Jesus está em nós E é muito importante A gente conhecer Os nossos inimigos O apóstolo Paulo Vai detectar Ele vai apontar Quem são esses inimigos O diabo A carne E o mundo Você já deve ter escutado isso Na sua EBD Na sua igreja Mas olha que interessante O que o apóstolo Paulo Vai ensinar Ele vai dizer Vocês fiquem firmes Para resistir As astutas ciladas Do diabo E fiquem firmes também Desembanhando o escudo da fé Para poder resistir As setas inflamadas Olha que coisa tremenda Paulo não só vai ensinar Como vai dizer Existem algumas formas Que o diabo usa Para poder atacar A igreja de Cristo E ele vai falar Das astutas ciladas E das setas inflamadas Deixa eu tentar resumir isso Para você Astutas ciladas Essa expressão Astutas ciladas Vem do mesmo original grego De metodologia Sabe o que isso significa? Que Satanás Ele fica estudando métodos Metodeia É a palavra original Ele fica elaborando métodos Para tentar Paralisar A igreja do Senhor Quem sabe Você está passando Por uma grande guerra espiritual E você está um pouco perdido Fique atento É uma metodologia Mas com as armas Do espírito Você vai conseguir vencer A outra fórmula Que Paulo Vai nos revelar Aqui São as setas inflamadas Essa todo crente conhece Ainda mais se for Pentecostal É uma seta Meu Deus Eu peguei uma seta A seta está voando Querido O escudo da fé Vai apagar Essa seta inflamada Em nome de Jesus Desembainha O escudo da fé Nessa hora A fé Do evangelho A fé É a doutrina Do evangelho Não somente A fé Que é o fervor No coração Mas a certeza Da palavra de Deus A fé salvadora A fé Que define Jesus Como Senhor e Salvador Desembainha O escudo da fé E você vai ver Que essas setas Serão apagadas Pelo nome de Jesus E agora Concluindo essa palavra Eu quero dizer Para você Qual foi O segredo Que Paulo Deu como Uma fórmula De a gente Se revestir no Espírito Eu tenho que tomar Mas como que eu faço Para tomar essas armaduras Que a gente leu Ele vai dizer Revistam-se Na oração Em todo o tempo Versículo 18 Orando em todo o tempo Com toda oração E súplica No Espírito E vigiando nisto Com toda perseverança E súplica Por todos os santos Ore por você Ore pela sua igreja Ore pelos seus irmãos Ore pela sua família Ore pelo seu pastor Ore Ore Revista-se na oração Eu quero deixar Para você Uma frase Muito tremenda A oração É uma das evidências Mais fortes De que somos Crentes de verdade Essa frase É do pastor Augustus Nicodemos A oração É uma das evidências Mais fortes De que somos Crentes de verdade Como está Sua vida de oração Você precisa Se revestir no Espírito E a arma A forma de você Tomar posse Das armaduras É a oração Volte a orar Volte a interceder Não deixa o diabo Apagar a chama Do Espírito No teu coração Volte a orar A aclamar Fazer propósito Campanha de oração Podem passar os tempos E as estações Mas a palavra de Deus Subsiste por toda a eternidade Se você é crente Querido Ore E quem sabe Se você estava morto Espiritualmente Hoje Jesus vai te ressuscitar Vamos orar agora? Coloque a mão No seu coração Se você tiver como Se não Apenas Volte o seu Espírito Agora ao Senhor A sua mente Ao Senhor E vamos orar Senhor Eu te louvo Por essa palavra Eu te agradeço Por cada pessoa Que teve a oportunidade De assisti-la agora E eu tenho certeza Que foi o Senhor Quem direcionou isso Senhor Eu oro Para que o fogo Do Espírito Santo Venha incendiar O coração Desta pessoa agora De cada telespectador Agora Senhor E que todas as setas Do diabo Sejam agora Repreendidas Em nome de Jesus E que haja um grande Poderoso avivamento Desperta tua igreja Senhor Para orar Livra-nos do mal Porque teu é o reino Teu é o poder E tua é a glória Para todos sempre Que o Senhor te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Natão Natão Se levanta Que eu quero te usar Natão Te preparas Irás profetizar Uma história Você vai contar Depois com medo Irás denunciar O autor do pecado Que é o homem Segundo meu coração Mas por sua cabeça Eu não passo a mão Eu acredito Que Natão Tremeu Indo profetizar Para o ungido De Deus Podia morrer Ser preso Mas obedeceu Olhou pra Davi E entregou A mensagem de Deus Havia na cidade Dois homens Um rico E o outro pobre O rico tinha ovelhas Gatos Em grande número Mas o pobre Não tinha coisa nenhuma A não ser uma cordeirinha Que compraram e criaram Em sua casa Ela crescia Corria no seu prato E no seu copo Ela bebia Dormia em seus braços Como uma filha Ele a tinha E vindo viajante Ao homem rico Ele não quis servir Com nada seu Tomou-lhe a cordeirinha Do pobre homem E no seu hóspede Saciou-lhe a fome E o furor de Davi Se acendeu Este homem deve morrer E Natão Cheio do Espírito Santo Disse Fique tu sabendo Oh rei Davi Que este homem É você Profeta de Deus Não teme A posição Não se rende Não se vende Não tem Baixulação A fé Descobrido Pugido Entrega O que Deus Mandar Porque o seu pão Quem garante É Jeová Profetiza Enfrega a mensagem Renuncia o pecado Mesmo sendo do rei Deixa de ser covarde Sai dessa caverna Não tem mais as pedradas Que te sobrevêm Foi sem profecia A igreja se corrompe Quando não tem um homem Que busca ser fiel Na contramão do mundo Se abistendo de tudo Que desagrada a Deus Vai Levanta a profeta Vai no vale No ponto No palácio No peco Ou em Lodebar Deus te deu esse dom Não foi pra enterrar Profetiza Profetiza O que ele manda Levanta a profeta Quebra esse silêncio Pecado é pecado Doa quem doer Se tu não entregar O que Deus te mandar Quem paga o preço É você Vai Levanta a profeta Vai no vale No ponto No palácio No peco Ou em Lodebar Se Deus te deu esse dom Não foi pra enterrar Profetiza Profetiza O que ele manda Levanta a profeta Quebra esse silêncio Pecado é pecado Doa quem doer Se tu não entregar O que Deus te mandar Quem paga o preço É você Se tu não entregar O que Deus te mandar Quem paga o preço É você Se tu não entregar O que Deus te mandar Quem paga o preço É você Você ouviu? Uh! Por isso que eu amo André Fontes, minha gente. Porque no meio Das músicas dela Sempre tem um forrozinho Né? Gostoso Um 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 Mas quem vai levar Esse CD Abençoado Da cantora André Fontes É o querido Almi Lá do interior da Bahia Tá aí, irmão Almi A nossa produção vai enviar Esse CD Maravilhoso Poderoso Cheio do Espírito Santo Aí pra sua casa na Bahia Muito obrigada Por você ter participado Aqui do nosso programa Querida Daniele Que Deus te abençoe Amém Muito obrigada pela Poderosa mensagem Que Deus continue te usando Glória a Deus Eu que agradeço por estar aqui Amém Seja sempre bem-vinda Amém Cantora André Fontes Minha linda Ah, linda você Seja sempre bem-vinda Obrigada Tá bom Você faz parte da Rede Boas Novas Glória a Deus Aqui é sua casa Amém Gente, muito obrigada Mais uma vez Pela presença de vocês Vocês são maravilhosos Vocês são lindos Naná ama cada um de vocês Telespectadores da Rede Boas Novas Nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais que vencedores A paz do Senhor Jesus A minha vida, a minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro Até de madrugada A minha história O meu Deus mudou E fez-me mais que vencedor A minha vida, a minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro Até de madrugada A minha história O meu Deus mudou E fez-me mais que vencedor O inimigo pensou Que tinha me vencido Mas naquele momento Deus estava agindo Forjando o caráter Mudando a história Deus me preparava Vai cantar Vai cantar Estou abençoado A minha vida, a minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro Até de madrugada A minha história O meu Deus mudou E fez-me mais que vencedor A minha vida, a minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro Até de madrugada A minha história O meu Deus mudou E fez-me mais que vencedor A minha vida, a minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro Até de madrugada A minha história O meu Deus mudou E fez-me mais que vencedor A minha vida, a minha casa Está abençoada Hoje eu canto Eu adoro Até de madrugada A minha história O meu Deus mudou E fez-me mais que vencedor Estou abençoada O que foi a move Jr Colombia? A minha história E fez-me mais que vencedor Eu já sou abençoada A minha história